Olá amigos, tudo bem? Pessoal, mais um dia aqui na Lida 2022 vem com grandes desafios 2021 o pessoal que está ligado a pecuária lembra o desafio que foi o período da seca agora esse ano nós iniciamos o ano o problema que está tendo hoje é muita água o que acontece pessoal? várias pastagens no Brasil, principalmente na nossa região aqui, pelo fato de ter muita chuva a produção da pastagem não está sendo tão elevada como nós esperávamos que fosse nós sabemos que para a pastagem hoje ela produzir nós precisamos de luz nós precisamos de temperatura fertilidade e umidade de água mas tudo pessoal com moderação e esse ano aqui no meu pastejo rotacionado em relação ao ano passado a produtividade caiu porque nós estamos aqui vamos falar uns 45 dias 50 dias chuva direto mas chuva, chuva, chuva o que acontece? não dá tempo né? é... da planta produzir então a planta acaba se ela começa a amarelar então a produtividade cai e nós estamos em fevereiro e esse ano eu já abri o meu silo tive que abrir o meu silo mais cedo mas graças a Deus que nós esse ano eu mudei a estratégia em dezembro, janeiro eu já fiz o meu silo né? a gente já encheu os 3 silo e eu nem imaginava que ia acontecer esse acúmulo de água para vocês terem noção aqui na minha região aqui alguns estados estão bloqueados vocês podem ver nas imagens aí o rio da minha cidade e olha para vocês verem aí o tanto que ele subiu 10 metros é tão ponte alagada nós vemos muita dificuldade até quero fazer um vídeo sobre assim os desafios do produtor rural né? nós vemos que o produtor realmente nós temos que tirar o chapéu para ele em meio a tantas dificuldades ele está ali firme né? e hoje eu quero falar para vocês o pessoal tem me perguntado Joel como é que ficou aquela silagem sua aí daquela palha com o capiaçu pessoal então eu abri aqui vou mostrar para vocês realmente a silagem de palha de milho é a silagem mais difícil que tem de fazer no Brasil não existe silagem mais difícil por quê? porque ela é difícil de compactar mas aqui ela foi muito bem o que nós fizemos? nós pegamos a palha seca né? que é um resíduo industrial e cortamos o capiaçu em torno de 17% 15% de matéria seca e misturamos fizemos uma camada de palha uma camada de capim o capim muito úmido né? numa situação normal só o capim não poderia se fazer mas como a palha é seca então o capim acabou que trouxe umidade e nós fizemos também num período que estava chovendo pessoal fazia caindo chuva em cima e tal então esse primeiro silo aqui que são 3 silos esse primeiro silo aqui nós levamos 20 dias para finalizar ele para fechar então assim eu não estava com muita esperança não mas graças a Deus o silo ficou 100% então eu vou mostrar para vocês vem aqui para vocês ver aqui ó a camada por cima vocês veem que mesmo por cima ó não perdeu nada pessoal não tem aquela camada feita tá aqui o capim palha vou mostrar para vocês aqui aqui ó olha aí o capim cheiroso agora aqui a palha amarelinha tá vendo ó deixa eu ver aqui os pedaços de grão de milho ainda que vem nela então assim a mistura foi muito boa vocês veem que no piso aqui ó mas só embaixo mas a gente vê que não acertou a qualidade da silagem tá muito boa cheirosa mas aqui ó a umidade que veio da chuva e não sei o que ou do próprio capim mesmo acabou que ela chorou um pouquinho tá vendo então no fundo aqui a gente fez o piso ela acaba chorando massa como vocês vão ver ali o gado realmente está comendo muito bem então pessoal então é para mim ficou muito bom mas muitos me perguntam mas por que você faz uma silagem dessa tão pobre dessa pessoal na verdade a gente aproveita a gente quer produzir com custo o mais baixo possível é claro que essa é a minha situação aqui talvez não seja a situação de você ah Joel aqui eu não tenho palha aqui eu não tenho aquilo mas pessoal existe uma infinidade de de produtos tá que tem proteína e energia que você pode tirar e na realidade a gente tem que saber fechar a dieta né no próximo vídeo eu quero mostrar para vocês por que que umas pessoas algumas pessoas conseguem fazer com que o seu gado ganhe peso com o capim BRS capiaçu algumas pessoas conseguem fazer o que o seu gado ganhe peso com cana de açúcar já vi muitos até mesmo profissionais falar a cana é só enchimento não presta pessoal existe algumas formulações que você casa que ela dá o resultado essa palha aqui a palha não tem tem energia aqui o capim tem um pouco de proteína mas nós completamos complementamos lá então lá nós fazemos equilíbrio por isso nós utilizamos aquele aplicativo então o aplicativo pessoal muitas vezes a gente aprende com ele né quem adquiriu o aplicativo aí da nutrição ele vai ver que tem muitos recursos lá para você aprender você vai ver a necessidade do animal tá então nós precisamos sempre saber casar tanto a proteína quanto a energia tá pra que pra que o animal possa expressar o máximo do seu potencial tá ok então tá aqui pra vocês conhecerem a silagem nós vamos lá mostrar o o gado lá pra vocês verem como que ele está se alimentando bem tá a ideia aqui é fazer uma produção de uma proteína de uma produção de uma carne mais em conta ok meus amigos tchau 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 Tchau, tchau. Lá está o proteinado para fazer o equilíbrio dessa dieta. Tchau, tchau. 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 Pessoal, deixa aí o like, compartilha esse vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como formular uma dieta com um ingrediente barato. Nós vamos dar o exemplo da cana-de-açúcar e do BRS Capiaçu. Nós vamos mostrar para vocês porque alguns produtores não conseguem o seu gato fazer em desenvolver e outros produtores conseguem usando o mesmo a base principal. São pequenas diferenças que você junta ela aí juntamente com essa matéria seca, com esse sumo que faz totalmente a diferença. Então tá aí meus amigos, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.